Eita! Calma, gole do espadão. Dois ataques seguidos, hein, golinho? Ixi, o que é isso? Eita! Com licença. Consegue! Bastante, eu vou mais ouvir! Com licença. Pera aí, pera aí, já que eu leio, já que eu leio. Pera aí. Pô, ele matou o carinha lá, velho? Matou, hein? Tudo sob controle, tudo sob controle. Três ataques seguidos, Golem? Foi pra me matar, hein? Sabia que tinha surpresa. Mais um boss pra conta. Show de bola. Tem como pegar arma do boss.